Olha, que bom, graças a Deus deu tudo certo, né? Agora, eu não entendi. O que que aconteceu? Acabou mesmo o relacionamento do MC Cabelinho? Então, até agora... Eu encontrei com ele dia 11 de junho, lá no hotel. A gente estava no mesmo hotel. Eu quis tirar foto, que eu achei muito, né? Eles estavam tão agarradinhos. E ela é tão bonita. Eu acho ela linda e acho ele um menino super talentoso, um fenômeno. Um cara que tem a força que tem na internet, com a música, com o som que faz. Se envolveu aí numa polêmica danada no fim de semana, com uma suposta história de traição. E aí, na verdade... Boato de traição? Ele traiu a Bela? Então, de acordo com o relato de uma estudante, lá de Belo Horizonte, parece que ela foi no hotel se encontrar com ele. E a gente tem revelações exclusivas de uma entrevista reveladora. A menina assumiu? Assumiu que ela foi lá. Essas são imagens da menina? Não, essa era a orada. Ah! Agora é a Bela Campos e o Cabelinho. Protagonizaram a novela da Sete. Sim. Falaram um casal em Vai na Fé. Enfim, muitos fãs chipando. Mas tinha um buchicho, não tinha já um tempo atrás? Que talvez eles tivessem terminado. Depois falaram que não, que eles estavam juntos. Será que já foi mais buchicho de traição também, Anny? Na verdade, teve uma situação um pouco desconfortável na época, até envolvendo o ator Zaloreto, com quem a Bela já teria ficado. Mas na época, eles mantiveram ali a informação da continuidade do namoro. E eu conversei no final de semana com algumas amigas próximas da Bela, que me falaram, olha, até tudo vir à tona, os dois estavam juntos. Eles tinham ali alguns entendimentos que todo casal tem, mas não era nada de fim, de relacionamento, pelo menos para essas pessoas que eu conversei. Foi um susto para todo mundo quando veio o relato dessa moça ter ido ao hotel na madrugada, por volta de duas da manhã, em Belo Horizonte, onde ele estava fazendo um show. Então, ele estava ali no compromisso de trabalho. É uma moça que relata alguns detalhes do tipo assim, olha, a gente já tinha se relacionado. Eles já tinham ficado juntos? Já tinham ficado juntos, de acordo com ela, desde 2018, eles mantinham relações. E até acordos, tá? 18, 5 anos? 5 anos. E que acordos? Acordos, esse relacionamento, de acordo com ela, durou de 2018 a 2020. Depois, quando ele começou a namorar e veio a pandemia, eles teriam se afastado e retomado esse contato agora, em 2023. Mas a gente tem um vídeo exclusivo, uma entrevista exclusiva com ela. Você fez? É, eu conversei com ela e que ela traz alguns detalhes dessa história. Em especial sobre o encontro, sobre uma polêmica das fotos do hotel, porque ele teria... Eu acho que o vídeo vai explicar, é melhor. Então, vamos ver. Roda aí, por favor. E aí, duas horas da manhã, foi quando ele me mandou mensagem, respondendo o que eu tinha falado, que eu tinha respondido o story. Ele me mandou mensagem e falou onde é que ele estava, mandou a localização e falou para eu ir. Perfeito. Essa conversa foi por WhatsApp ou foi pelo Instagram, pelo direct? Foi pelo Instagram. Só que quando eu cheguei lá no hotel, a primeira coisa que ele fez foi tomar o meu celular e apagar. Fez eu pegar todas as minhas conversas no WhatsApp. Ele leu as conversas no WhatsApp e as fotos. Então, de alguma forma, ele começou... Só que eu tinha apagado as fotos e apagado a conversa com a minha melhor amiga, que eu não sou otária. Tá ligado? Mas eu não cheguei a tirar a print do tanto de coisa que ele mandou, que foi foto de visualização única. Gente, ela está bem resolvida com isso. Mas eu não entendi. Desculpa, me ajude a entender. Ele quis que ela apagasse, ele apagou os comentários deles lá na conversa privada do Instagram e de WhatsApp, porque ele não queria que ela mostrasse isso para ninguém. Mas ela já, pelo visto, já tinha mostrado para todo mundo o que ela queria. Segundo os relatos que ela deu durante essa entrevista, ela fala que ela enviou para algumas poucas amigas, mas que na hora que ela sobe ali para o quarto de hotel, ela provavelmente já desconfiando que ele poderia fazer esse pedido, ela apagou a conversa, mas ela já tinha mandado para algumas amigas, sim. Essas amigas já têm tudo salto. Ela achou uma cópia de segurança. Até uma imagem, por exemplo, da recepção, onde ela estava do hotel, em que ela mostra o tênis que ela estava usando, na live ela mostrou, ela diz assim, ó, a foto da recepção com o meu tênis foi eu que mandei. Porém... Mas o que tem a ver a foto da recepção com o tênis? Desculpando que ela estava lá naquela hora. Que ela estava lá naquela hora. Então ela fez premeditado? Não, na verdade, assim, ó, é que eu não estou em defesa de ninguém, a gente tem que ouvir todos os lados. Não, 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 só uma dúvida. Mas eu parto do pressuposto que ela estava meio que, assim, empolgada falando com as amigas, ó, sou aqui, porque ela disse que é fã dele. É, eu estou aqui, vou encontrar com o cabelinho, ele está aqui, ó, tornou a recepção do hotel. Ela até diz que a expectativa dela era que ele fosse descer para encontrar com ela lá embaixo. E que não, na verdade, ele pede para ela subir no quarto. Imagina que ele ia fazer isso. Você tem namorado? Para se expor. Aí que tá, o outro ponto é que aí ela relata que essas imagens que viralizaram nas redes sociais do quarto do hotel, da suíte, que é a suíte mais cara daquele hotel, não foi ela quem tirou, as que viralizaram. Se a gente conseguir exibir o triste, porque eu acho que aí fica bem explicado os detalhes dessa história. Porque muita gente começou a falar, ah, será que isso não é uma mentira? Ela não está querendo se aproveitar da situação para ganhar seguidor e engajamento? E ela explica bem. Bom, então, peraí. Eu só vou lá, dar uma dica ótima para adoçar nossa vida e eu volto para a gente continuar no B.O. Me espalhe. A menina disse... Menina, qual é o nome dela? Duda. Duda. Duda disse que não foi ela que postou as fotos do quarto. Se não foi ela, ele que não foi, porque ele tinha namorada, né? Então, mas o pessoal começou a desconfiar que essas fotos eram fotos de banco de imagens da internet, aquelas fotos de sites, de redes sociais. E aí o que ela explica, eu acho que é legal, que vai ser bem conclusivo, pelo menos a defesa dela em relação a esse fato, é que... Que defesa de quê? Porque as pessoas estavam falando que era uma criação, que ela que tinha postado foto de internet falando que era a que estava lá. E quando ela diz assim, ó, estava lá, era duas horas da manhã. Eu posso não concordar com esse tipo de coisa, mas isso não é um problema meu, eu não faço para mim. Mas para você entender, o namorado da Bela era o cabelinho, ele disse o cabelinho. A Duda, segundo o que dizem, e ela mesma disse para o Matheus, ela esteve algumas vezes com esse cabelinho. Quem era namorado da Bela Campos, que fizeram as novelas juntos, eu encontrei com eles lá no Rio de Janeiro, no hotel, estavam agarradinhos, beijinhos de cá, beijinhos de lá. Agora, se a Bela tem que ficar chateada, é com o cabelinho, não é com a Duda, porque a Duda não tinha relacionamento com ninguém. Não, eu perguntei isso para ela na entrevista, ela disse que estava solteira, estava solteira. E que, na verdade, realmente, ele afirmou para ela, nesse encontro, que ele já tinha terminado com a Bela, tá? Então, essa informação... Esse é o ponto. O MC Cabelinho ainda não se pronunciou, até mandei mensagem para a equipe. A Bela também não falou nada ainda, mas tem um ponto que eu acho que vale a pena a gente levantar já já, que eu estou apurando em relação a um detalhe importante, que pode envolver a história desse casal. Por que eles ainda não se pronunciaram? A própria Duda levantou isso na entrevista, acho que é um ponto de debate. Mas antes, eu acho que vale a pena a gente ver a parte que ela explica a questão das provas. Porque muita gente questionou isso nas redes sociais. São imagens que são facilmente localizadas na internet. O que deu a entender é que você, de alguma forma, teria utilizado dessas imagens da internet para provocar uma situação de alarde ou até ganhar biscoitos, aproveitar da história. Eu queria entender de onde vêm essas imagens, já que então ele pediu para você apagar fotos e, enfim, deixar sob a posse dele o aparelho celular. Exatamente. Eu não tirei foto nenhuma no quarto. Nenhuma. Aquela foto que está no quarto que o povo está circulando, claramente é uma foto que dá para ver que é de dia. Eu estava lá duas e meia da manhã, então dá para ver o sol refletindo na cortina. É uma foto que a Subcelebrities pegou para usar como modelo da minha localização no Uber, que eu estava no hotel. E ela falou, ó, realmente é esse hotel. Pegou a foto no site e falou e comparou com a foto que ele tinha postado. E isso está de todo tamanho lá no Instagram da Subcelebrities. Não fui eu que mandei foto. Eu não tirei foto em quarto. Não tirei. Todos os vídeos que eu gravei depois que eu saí, foi para mandar para as minhas amigas. O que é Subcelebrities? É uma página de notícias de celebridades que foi que deu em primeira mão, inclusive, essa notícia. Acho que vale a gente destacar só aqui um ponto que ela está detalhando, que é nessa construção da história, as provas, porque há uma discussão. É factível essa fala da Duda? Será que não é uma fixe? Será que não é uma criação? Mas, aos poucos, até durante a entrevista, o que ela disse é que ela tem argumentos, ela é estudante de direito, de que se for necessário terminar em processo judicial, eles vão recorrer ao próprio hotel. Ah, essa é a foto. A do Subcelebrities. Essa é a imagem já do tênis dela, aquela que teria sido vazada, porque ela mandou para algumas amigas. E a outra imagem ali, tem outras fotos que estão circulando, que são da parte interna ali da suíte. E aí, esse é o ponto. Só que, nessa defesa, no meio dessa polêmica, ela diz isso, que se for necessário, eles vão ter que recorrer e pedir ao circuito interno de câmeras do hotel. Gente, mas eu não entendi. Não teve um assassinato para pedir as câmeras? Um atrocínio, né? Não teve nada disso. Ela foi lá para os calaquins. E assim, e sinceramente, o problema do MC Cabelinho é com a Bela. A Duda não tem que provar nada, porque ela não tem um relacionamento com ninguém. Concorda? Se ela fosse namorada do MC Cabelinho, o Cabelinho estivesse com a Bela, ok. Ele que é um vacilão. Se é que ele estava namorando, de fato. É, se é que estava namorando. O grande problema, e a Duda levanta isso, a gente tem mais um trecho, que é só em relação a um problema que pode, que eu falei que eu ia... Então, o que é? É uma questão comercial? É uma questão comercial. Eu acho que a gente vai falar de ter contratos, algum acordo comercial que possa estar impedindo deles falarem publicamente sobre esse fim do relacionamento. Isso acontece, não teve aquele casal famoso? Teve um casal famoso. Demorou um ano. Ano e já tinha terminado. Para separar, porque tinha uma campanha fechada de namorado. Não, a campanha já estava no ar, né? Então, existe essa possibilidade, e ela levantou isso durante a live, de que pode ser que por esse motivo o Cabelinho não tenha falado publicamente, mas que para ela, durante o encontro, ele garantiu que ele havia terminado com a Bela. Ah, então, tudo bem, gente. Não precisa nem de imagem nenhuma. Ela já falou que ela foi lá mesmo para fazer isso que fez, foi, está feliz e pronto. Mas no fim de semana, depois dessa história ali no... Ontem, no Rio de Janeiro, ele fez uma homenagem para ela durante o show, naturalmente... Não, para a Bela. No show do palco, ignorou os fatos e seguiu ali. Peraí, eles não fizeram uma tatuagem? Fizeram, ela acabou de fazer uma tatuagem, recentemente. Ela escreveu o quê? Vitor Hugo, é o nome de batismo dele, né? MC Cabelinho. MC Cabelinho é o nome artista. E ele escreveu Bela. Bela, aqui atrás, na orelha. E ainda tem a história que a Duda me contou em primeira mão com exclusividade, que uma artista, uma outra artista, teria ligado para ele naquela madrugada em que ela estava com ele no quarto e que estava combinando com ele se encontrar com ele no Rio, na casa dele. Então, ou seja... E tem casa no Rio? Tem. Então, por que ele estava no mesmo hotel que a gente estava com a Bela? Ah, eu acho que para... Ah, não sei. Estava no mesmo hotel. Não, porque eu tinha um fim de semana fora de casa, ué. É, eu às vezes ia fazer alguma campanha, não sei. É meio curioso isso. É, mas eles ficaram dois dias lá, porque a gente contou com eles duas vezes. Às vezes ele detetizou o apartamento, e aí... É, eu recebi um convite, não sei lá. Mas o ponto é esse, a casa dele era no Rio. Estava reformando a casa. É, estava reformando a casa. Estava descumpinizando. É isso aí.